10 barras de crack, cada uma pesando aproximadamente 1 kg, passaram livremente pela fiscalização da Polícia Federal no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Principalmente pela fragilidade do nosso aeroporto. A ação foi interceptada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar no momento em que a droga era entregue a Osmário Vieira Alvarenga, que também foi detido. Para a polícia é provável que outras pessoas estejam por trás do crime. André Pereira e Osmário Alvarenga serão autuados pelo Crime de Tráfico e Associação para o Tráfico. Até o próximo dia 24, a intenção é imunizar crianças de zero a menos de 5 anos que estejam com a carteira de vacinação desatualizada. Em todo o estado, a meta é aplicar mais de 640 mil doses das vacinas oferecidas. A imunoprevenção é hoje o meio mais eficaz e muito mais econômico para se prevenir doenças. A criança tem que estar sempre em dias com a vacinação. A já conhecida tetravalente foi substituída pela pentavalente, que previne contra as 5 doenças. Dentro do espaço, expositores do mundo inteiro. Nesse estande, louças produzidas à base de porcelana pretendem atrair a atenção. Objetos de decoração, bijuterias e roupas são alguns dos itens preferidos dos consumidores. Ninguém saiu com menos de duas peças. Só em 2012, a feira já percorreu 10 cidades brasileiras. Na capital maranhense, ela deve ficar até o próximo dia 26. Daqui, ela segue para Fortaleza, no estado do Ceará. A gente está aguardando 60 mil pessoas, que é um pouco suficiente para que o expositor comercialize seu produto. Através de uma câmera instalada no capacete dos paraquedistas, é possível ter uma noção da adrenalina durante o salto. Conhecer essas praias aqui é muito fantástico. Competidores de vários estados brasileiros participaram das provas, divididas em 5 categorias. Por seus 20 anos, acho que todo mundo tem um gostinho especial. 12 pilotos e um navegador formam a equipe maranhense que entrou na disputa. Os competidores percorrerão 5 estados brasileiros. A chegada está marcada para acontecer na cidade de Fortaleza, no Ceará. A chegada está marcada para acontecer na cidade de Fortaleza, no Ceará.